vai me ignorar é a última vez vai me ignorar tô cansado pô não vai querer mesmo nunca ninguém falou não pra mim nunca ninguém nunca nunca ninguém falou não para tudo nunca eu fui o primeiro a falar não para fazer uma gracinha lá fora conheci com o tio que falou que não rolaria mais nada não ia rolar mas agora tô aqui na madrugada caliente pois é não rolaria e agora não quer que rola algo no seu tempo eu acho que a dani não gostou muito não de ser de ser rejeitada assim né até por pelo flete que a gente ficava de vamos não vamos tal e quando acho que teve um pouco mais de seriedade da parte dela eu acabei falando não cuidar da alimentar irmão tá sim e quem pediu pra ficar comigo aqui agora você deu corda ou ontem hoje peraí 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 vamos lá vamos lá você tem direito de não querer você homem é hipócrita porque você alimentar lisa da corda para ela chamou os dois filhos pra o quadro do amor e você tá fazendo de ai não chamei o quadro do amor aí veio a fome lá e sabe começou começou uma loucura vai 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 se eu não consigo toma um banho é sério 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 agora entre eu e você lá atrás a gente combinou de ir para o quarto do amor ou foi uma brincadeira obrigada não brincadeira não é brincadeira não foi tá gente vamos saber o que é brincadeira o que é real então não traga pra mim se vocês não sabem o que estão rolando entre vocês que eu acabo me envolvendo eu já saio com uma fofoqueira eu tô afim não tem nada a ver não tem nada a ver com a treta velho ah fica um dissimilista bate no peito e falei eu falei esse eu tava me sentindo uma como uma mentirosa entendeu foi uma otária falei eu não preciso mentir ele tem que falar polícia ea dane numa brincadeira marcamos um quarto do amor ponto é ele não sou eu eu não tô acendo uma cobra não não ele tem que falar ele que deve respeito a ela eu tô errada agora no bagulho vem cá vem cá vamos lá vamos lá trocar uma ideia pô não dá nossa já nem sei sabe tava com sangue tão fervendo que a primeira coisa que eu vi na frente foi a porta o dano 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 vem cá vem cá vem cá não vai machucar também vem cá não vai dar não vai dar 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 não assumir vamos vamos falar de boa eu sei eu sei mas aí vai ser lá mas que eu acho que eu acho que olha só é pra mim todo mundo acredita em ti ele é só um cara escroto ele não assumir nada que faz ele vem aqui cozinhou uma cozinha ou outra e pronto eu vou sou muito legal muito brincalhona mas sou muito explosivo muito o cara faz isso ele fala uma coisa pra uma ele fala uma coisa pra outra tu vai sair como louca ele é o cara de óleo e aí